Quem gostar de um gado capa preta Olha aí Ande, ande Vai, vai, vai Ande Gado diferenciado Tudo capa preta, só tem o mais preto do que branco Quase tudo prenha Já vamos só mostrando O, o, o O, o O, o, o 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 O, o, o O, o O, o O, o O, o O, o Rua! 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 Gato chora é enceado viu? Vai! 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 Só tem uma uma aurinha maior mais girolando um pouco que vai passando aqui agora de trás dessa lavada olha o grau de sangue todo é parecido com a outra. Gato diferenciado, olha a largura dessas garrotas, olha a anca, capacidade de gestão, arraqueamento de costela, quem quer comprar um gato diferenciado, está aqui, quem quer fazer, começar com a vacaria diferente, está aqui, menos dois anos de idade, boa, boa.